No dia 20, os trabalhadores da TecniTank e TecniTainer se reuniram em assembleia e disseram sim para a contraproposta da empresa referente ao acordo coletivo de trabalho 2017. No dia 21, os colaboradores da TGG se reuniram em assembleia e disseram sim para a contraproposta da empresa referente ao aditivo do acordo coletivo de trabalho 2016-2017.